Quantas ondas no caminho Até chegar a ti O que eu digo a mim mesmo Revela quem eu sou Os respingos das verdades Afordam meu pensar O que eu penso de mim mesmo Revela quem eu sou De covarde Me distanciei Do que eu tinha De ser Me joga Me lança no mar Quem sabe Só pensar A terra Que ele me mandou salvar Me joga Me lança no mar E deixa Pras ondas limparem A minha agonia De não querer dizer O que ele quer O que ele quer Oh 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 Me lança Me lança no mar Quem sabe Ainda possa alcançar E a terra Que ele me mandou salvar Me joga Me lança no mar E deixa Para as ondas limparem Para as ondas limparem A minha alegria De não querer dizer O que ele quer Oh 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 Amém E aí gostou do vídeo Dá um like Tem muito mais Para você assistir É só se inscrever Aqui no nosso canal Tchau.